Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe as cotações do CEASA e esses preços são referentes a esse dia aqui de cima. As cotações de hoje é para o CEASA de Curitiba e para o CEASA de Londrina e as cotações é referente ao dia de hoje, dia 22 do 11 de 2023. Para o CEASA de Londrina, o pimentão vermelho, caixa de 12 kg, fechou em R$ 80,00, o pimentão amarelo, caixa de 12 kg, fechou em R$ 80,00 e o tomate saladete, caixa de 22 kg, fechou em R$ 50,00. Já para o CEASA de Curitiba, o pimentão vermelho, caixa de 12 kg, fechou em R$ 100,00, o pimentão amarelo, caixa de 12 kg, fechou em R$ 135,00 e o tomate saladete, caixa de 22 kg, fechou em R$ 85,00. Pessoal, deixe aí para mim nos comentários o que você achou dos valores de hoje, quais outros produtos ou CEASAs vocês gostariam de saber os valores.